Olá malta, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal e hoje eu vou-vos trazer um vídeo assim diferente, eu espero muito que vocês gostem então eu hoje vou imitar outfits de algumas de vocês, eu pedi no Instagram para quem quisesse que eu imitasse o outfit, mandasse mensagem, votasse na sondagem então eu escolhi assim algumas meninas, umas de vocês mandaram o look que queriam, outras disseram para eu escolher no feed e foi isso que aconteceu mas quero só deixar aqui um à partezinho, eu escolhi acho que 10 ao todo, mas eu não fiz os 10, o vídeo ia ficar muito longo, ia ficar super maçudo para vocês eu acho que fiz 5 ou 6, não me recordo quanto é que eu fiz já, mas a quem eu não fiz o outfit, por favor não fiquem tristes comigo, nem chateadas se isto correr bem eu se calhar até posso trazer uma parte 2, quem sabe, não sei, mas é isso, não fiquem tristes, eu gostei do outfit de todas mas realmente eu só consegui fazer alguns porque senão o vídeo ficava muito longo, portanto, dito isto, sigam-me no Instagram subscrevam-me aqui ao canal, deixem um like neste vídeo se gostavam que eu trouxesse uma parte 2 e bora lá então vamos passar para o primeiro outfit e neste look duas meninas mandaram-me por acaso dois outfits muito idênticos e eu decidi juntar os dois, eles são mesmo muito parecidos, as duas estão a usar calcinhos pretos clássicos, uma camisola clarinha, meias escuras, botas pretas então o look está assim muito parecido, eu no meu look esqueci-me de pôr as meias pretas, confesso que me esqueci completamente, passou-me completamente ao lado mas como eu juntei as duas, eu usei uma camisola a gola baixa, usei uns calcões que eu até acho que são iguais, iguaizinhos de uma delas e usei botas tropa e usei uma mala tiracolo, o resultado foi este eu até gostei bastante do resultado, apesar de eu me ter esquecido de colocar as meias, eu acho que foi um resultado muito fixe eu acho que vou usar até este look no dia-a-dia e é isto malta bem, o segundo look foi assim, bem mais arrojado, não faz de todo o meu género, foi por isso que eu também aceitei porque assim, um desafio, eu nunca na vida me lembraria de juntar assim estas peças e sobrepor assim estas peças eu acho que fica super giro nesta rapariga, adoro ver, só que assim, eu achava que ia ficar péssima é assim, eu não acho que tenha ficado assim também muito bem, não é, porque eu não tinha o lenço, portanto substituí por uma bandolete, de resto eu consegui conjugar as peças, tinha peças muito idênticas mas deixo-vos com o resultado contudo, eu gostei do resultado final, não era algo que eu usaria mas gostei, acho que foi uma combinação giro, assim mesmo fora da caixa, que eu não esperava fazer e acabou por ficar cute, o que é que vocês acham? neste próximo look, ela está a usar então, uma saia midi, umas sapatilhas brancas, uma camisola e não sei se isto é uma suete, desculpem eu estar a olhar para ali, mas é que eu estou a olhar para o computador uma suete, uns óculos de sol, é assim, eu não tenho uma saia de todo parecida com esta a única saia midi que eu tenho neste momento, é uma saia a imitar assim, tipo se cedo, sabem, é um rosa forte e eu tive que usar essa saia porque eu não tinha mais nenhuma, usei os tênis brancos e usei uma malha que eu tenho branca eu já tinha feito aqui há uns tempos um look muito, muito, muito idêntico a este que eu fiz agora só foi diferente mesmo a suete porque eu usei uma camisola de malha muito grande e neste eu usei a camisola de malha mais justinha eu não, é assim, eu gosto muito como ela está vestida, se eu tivesse uma saia assim eu ia gostar como ficou mas a minha saia nota-se muito quando a camisola está por dentro, como é seda nota-se imensa a camisola por dentro, então eu não gostei tanto por isso tive pena porque se eu tivesse assim uma saia ou uma camisola acho que ia ficar super giro, super feminino mesmo querido este próximo look eu acho que é mesmo a minha cara, eu identifico-me a 100% com este look portanto é assim um look mais simples, confortável, elegante e eu gostei muito de o fazer eu não tinha nenhuma camisola de malha assim em bico então substituí pelo meu cardigan branco de malha para fazer então o efeito do decote em bico usei então a minha camisola de cola alta que eu tenho assim mais próxima daquela cor usei o cacho de cola assim com o mesmo padrão, as minhas calças pretas usei também os botinhos que são muito idênticos e a carteira a tira-col e eu gostei muito deste resultado, era sem dúvida um look que eu usaria que eu ia lembrar, acho que aliás até há pouco tempo fiz assim até um muito idêntico e adorei, vou usá-lo, se não te importares, vou me inspirar portanto é isso malta, gostei muito deste este acho que foi um dos meus favoritos portanto não tenho assim muito mais a dizer, gostei vou voltar a usar e quero muito arranjar uma camisola de malha com decote em bico porque eu acho que fica muito giro, principalmente para fazer sobreposições este look que eu vos vou mostrar agora é muito no seguimento e do estilo do anterior também assim um look elegante, simples, mas muito bonito eu gosto muito, não sei como é que eu nunca me lembrei de fazer assim esta conjugação porque é tão simples, às vezes uma pessoa complica tanto, isto é tão simples e fica tão giro então eu usei na mesma os botinhos, usei as minhas calças de ganga mais largas eu não tenho umas calças de ganga assim, mas quero umas, fica mega giro e usei a minha camisola justinha, preta, de cola alta fui buscar um cascola assim com um padrão leopardo à minha mãe, porque eu não tinha e usei o meu casaco da Zara, que não é tão escuro nem tão comprido mas eu acho que para o efeito ficou mega giro na mesma portanto gostei muito deste, também quero usar e é isto, eu deste também gostei muito por último, mas não menos importante, este último look foi assim eu gostei muito de o fazer, gostei tanto do resultado final que depois acabei por ficar com ele vestido até há bocadinho que tive que trocar de roupa para filmar e eu acho que ela está a usar umas calças de pele, efeito pele eu como não tinha nenhumas calças de efeito pele desta cor optei por usar umas calças minhas de fado de treino usei uma malha branca e usei as minhas mangas que são de malha branca ela está a usar umas mangas que combinam muito bem com o tom do top que tem e fica super giro com uma mala preta e os óculos de sol então o que é que eu fiz? eu como tinha uma malha branca justinha e as minhas mangas são de malha branca justinha achei que ficava na mesma uma boa combinação já que o top dela é a combinar com as mangas eu também como não tenho das mesmas cores nem do mesmo tecido decidi combinar o meu com as peças que tenho e acho que o resultado ficou bem giro bem fashion, bem diferente acrescentei também a mala preta os óculos de sol não tenho uns iguais mas acrescentei uns assim também diferentes e achei um resultado espetacular e é muito confortável eu fico com ele vestido até há bocado e acho que vou repetir assim para ir ao pão para ir ao supermercado fica muito fixe diferente, irreverente e muito confortável e foram estes os looks que eu recriei eu espero muito que vocês tenham gostado eu adorei fazer isto apesar de me ter dado assim muito trabalho porque eu desarrumei o quarto todo a roupa ficou quase toda fora do armário gostei muito de fazer se vocês gostaram deixem o vosso like digam-me se querem ou não uma parte de dois para eu conseguir recriar mais looks vossos sigam-me no Instagram subscrevam-me aqui ao canal deixem o vosso like e até ao próximo vídeo tchau 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 tchau